E nos momentos de aflições, nos momentos de lutas e tribulações, ali estava o radinho ligado, Deus usando um servo ali com a palavra do trono de Deus. Então não foi uma nem duas, foram inúmeras vezes que a Rádio Boas Novas, ela tem sido o canal de Deus. Eu creio que não só para mim, para minha esposa, para minha família, mas para todos aqueles que são ouvintes, fiel da emissora. A Boas Novas faz parte da rotina dessa família, 24 horas por dia, no radinho. Na TV, os programas favoritos são o Voz da Assembleia de Deus e o Preciosas Memórias. A fidelidade à emissora tem um motivo pra lá de especial, afinal foi ouvindo a rádio que o David teve um encontro verdadeiro com Jesus em setembro de 2006, papel fundamental para a salvação dele. Quando eu via que o pastor ministrava, e aquilo falava no íntimo da alma, né? Muita coisa falava ali comigo, olha, Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida, mas para isso você tem que largar o pecado, tem que deixar Jesus entrar, né? Abre a porta do seu coração porque Ele quer fazer morada para toda a tua vida, não só aqui na Terra, mas para toda a eternidade. Então, a partir dali eu comecei a escutar a Rádio Boas Novas. Diariamente, a Boas Novas transmite a salvação em Cristo. Faça você também parte dessa missão. Vem semear!